Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Continuando no tema de sistema operacional desktop, hoje nós vamos aprender a fazer uma configuração básica do nosso sistema Ubuntu, que a gente aprendeu a instalar na última aula. Para isso, nós vamos aprender alguns conceitos para depois colocarmos em prática. O primeiro deles é o Terminal. A grande diferença de um sistema desktop convencional para um sistema desktop baseado em Linux é o Terminal. O Terminal é o coração do Linux. Com ele, a gente consegue fazer muitas das tarefas de atualização do sistema, de instalação, de movimentação de arquivos, de gerenciamento do computador como um todo. Ele é tão poderoso que o ambiente gráfico chega a ser dispensável, em muitos casos, de um sistema Linux. Então, a linha de comando no Linux é uma interface de texto para o seu computador. Frequentemente é referido como Shell, Terminal, Console, Prompt ou vários outros nomes que dão ao Terminal. Pode parecer um pouco complexo e confuso no início, mas com a sua capacidade de copiar e colar o comando de um site, combinada com o poder e a flexibilidade que a linha de comando oferece, significa que usá-la pode ser essencial. Então, usar o Terminal no Linux é muito interessante. Outra questão importante, falando de sistema Ubuntu, é o superusuário. O superusuário, como o nome já sugere, é um usuário com superpoderes. Em outros sistemas, eles criam um usuário real com o nome de usuário chamado root. E o root é como se fosse equiparado a um sistema Windows, o administrador do sistema. Que você tinha que logar com o root para fazer alguns comandos administrativos. Com o Ubuntu, você pode usar o comando sudo, que ele invoca os poderes de superusuário. Então, esse superpoder de root pode modificar ou excluir qualquer arquivo em qualquer diretório do sistema, independente de quem seja o dono. Os poderes de root, os poderes de superusuário, pode reescrever regras de firewall, pode iniciar serviço de rede, pode abrir porta a um ataque. Então, ele é muito importante que os poderes de superusuário do sistema fiquem restritos a quem realmente administra o sistema, porque com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O root pode desligar o computador mesmo que outra pessoa esteja utilizando. Resumindo, o root pode fazer praticamente qualquer coisa, ignorando facilmente as proteções que são geralmente colocadas em prática para impedir que os usuários ultrapassem seus limites. Então, o uso de comandos de superusuário deve ser restrito àqueles que realmente administram o sistema. Então, nós vamos fazer algumas ações hoje no nosso sistema que vão depender de comandos de superusuário. Então, é importante a gente saber que isso é um comando restrito no sistema. Outra questão importante são os pacotes. O Ubuntu apresenta um sistema de gerenciamento de pacotes abrangente para instalação, atualização, configuração e remoção de software do sistema. Além do Ubuntu fornecer também uma base, uma loja virtual, digamos assim, com mais de 60 mil pacotes de software para o seu computador Ubuntu. Então, tem software de tudo quanto é tipo, para diversas funções. Estão disponíveis todos nos repositórios de pacotes do Ubuntu. A gente vai aprender a instalar isso por linha de comando. Rapidinho, com duas linhas de comando, você vai fazer o download de um pacote da internet, vai instalar esse software no seu computador. Os recursos de gerenciamento de pacotes também apresentam recursos de resolução de dependência e verificação de atualização de software, que é muito importante a atualização de software, porque quando você está usando um computador em rede, ou um computador em uma rede desconhecida, é importante que o seu sistema esteja sempre atualizado, para que você não sofra nenhum problema relativo à segurança. E manter os pacotes, manter o gerenciador de pacotes atualizado, vai fazer com que você sempre use a última versão do pacote, a última versão do software disponível para você. Várias ferramentas estão disponíveis para gerenciar o pacote. Nubuntu, a gente vai aprender a ferramenta por linha de comando, para facilitar, porque uma vez que a gente tem que aprender essa ferramenta de linha de comando Nubuntu, vocês vão aprender a usar em qualquer sistema derivado do Debian. Então, a gente vai aprender a usar esse utilitário de linha de comando e é bem fácil, ele vai baixar os softwares da internet, vai verificar as dependências, vai fazer toda a instalação para a gente. Os arquivos de pacotes, quando a gente faz o download desses pacotes, contém todos os arquivos, metadados e instruções necessárias para implementar uma funcionalidade específica ou um aplicativo de software no seu computador Ubuntu. Os pacotes normalmente estão em um formato binário pré-compilado, portanto, a instalação é rápida e não requer compilação de software. Isso é bem legal. Esses pacotes, a gente pode comparar, se a gente levar isso para o sistema Android, aos aplicativos que estão lá na Play Store, onde a gente vai fazer o download para o nosso dispositivo móvel. No caso, o gerenciador de pacotes no Ubuntu tem a mesma ideia de funcionamento. Muitos pacotes também usam dependências, que são pacotes adicionais exigidos pelo pacote principal para funcionar corretamente. Então, por exemplo, se você quer usar um pacote de sintetizador de voz, por exemplo, esse pacote vai depender de um outro pacote que fornece as ferramentas de biblioteca de som necessárias para a reprodução de áudio. Então, para que esse determinado pacote funcione, as suas dependências precisam ser instaladas. E isso é o que facilita o uso desses gerenciadores de pacotes, é que eles vão fazer tudo isso automaticamente para a gente. Não vai acontecer o caso de você, por exemplo, digamos, baixar... Vamos pegar um exemplo no ambiente Microsoft Windows, que você baixa um reprodutor de vídeo e, de repente, determinado tipo de extensão de vídeo, ele não reconhece. Você tem que baixar os codecs para ele poder funcionar, alguns softwares adicionais para poder funcionar. Com o Ubuntu, não. Com o Ubuntu e qualquer derivado do Debian, usando o gerenciador de pacotes, ele vai fazer o download completo de todas as dependências para o software funcionar da melhor forma possível. O comando que a gente vai usar é o APT, que é uma ferramenta de linha de comando que a gente vai usar no terminal, que é o Advanced Packing Tools do Ubuntu. Tem também para a Debian e para os seus derivados. Executa funções de instalação de novo pacote, atualização. Atualiza o índice de pacotes e faz a atualização do sistema Ubuntu inteiro também. Então, esse é o comando. Nós vamos usar hoje o APT, que é o Advanced Packing Tools do Ubuntu. E vamos usar os seus comandos internos, o UPDATE, que vai fazer o download de toda a lista de pacote de um servidor, de um repositório na internet. E o FULL UPGRADE, que vai fazer a atualização do nosso sistema completo. Tá bom? Então, vamos lá para a prática, para a gente poder mexer um pouco hoje no nosso sistema Ubuntu. Na última aula, nós aprendemos a mudar o idioma dessa instalação que está rodando no pendrive. Então, você clicando aqui no menu à direita, e a opção de configurações, nós temos aqui idioma, região e idioma. E aqui a gente consegue mudar para português do Brasil, mudar o formato, mudar também a entrada, se for necessário, para teclado português do Brasil. Muito bem. Vamos, então, conhecer algumas partes do sistema. O menu superior, a gente já aprendeu aqui como é que funciona. Clica no botão direito, a gente vai em configurações, tem a opção de desligar ou encerrar a sessão. Tem também aqui informação sobre a carga da bateria, informação sobre a conexão. Se você tem Wi-Fi, vai aparecer aqui também a conexão Wi-Fi. Se você está usando rede cabeada, vai aparecer aqui a rede cabeada. Gerenciamento do volume. Nesse lado esquerdo, nós temos uma barra de menu do Ubuntu. Ao clicarmos aqui nesses pontinhos embaixo, no canto esquerdo, ele vai mostrar os aplicativos. Então, ao clicar, ele mostra os aplicativos. Pode ser que apareça para você aqui na aba de frequente. Se você clicar em todos, vai listar todos os aplicativos que estão instalados no seu Ubuntu. A gente acabou de fazer uma instalação, então ele não tem nada ainda instalado. Vamos começar a fazer uma atualização do nosso Ubuntu. Então, a gente vai procurar aqui neste menu de programas o terminal. A gente pode digitar terminal aqui em cima também. Olha só, já apareceu o terminal. Então, este terminal do Ubuntu apareceu aqui também agora no nosso menu que está a execução. Vamos clicar no botão direito nele e colocar em adicionar a favoritos. Porque quando a gente fechar, ele já vai ficar aparecendo aqui o terminal. É só clicar que ele carrega. Vou tirar daqui este Labre Office Writer, remover dos favoritos. Vamos tirar o Thunderbolt também, cliente de e-mail, dos favoritos. Muito bem. Este softwarezinho, este Azinho aqui, é uma bolsinha com um A, é da Ubuntu Software. Você pode clicar aqui também e buscar aqui, Ubuntu Software. Nós temos este Programas e Atualizações, que é o Gerenciador Gráfico de Atualizações do Ubuntu. Ou nós podemos também chamar o Ubuntu Software. Ubuntu Software, que ele vai buscar aqui a loja de aplicativos do nosso Ubuntu. A gente pode fazer isso via Ambiente Gráfico, ou nós podemos fazer isso via Comandos. E nós vamos aprender os Comandos de Terminal. Eu vou tirar este ícone aqui da Ubuntu Software, remover dos favoritos. Vamos deixar só o Firefox, Arquivos, ao clicar aqui, abre o Gerenciador de Arquivos, e o Terminal. A gente aprendendo a utilizar o Terminal, nós vamos poder usar esse conhecimento em diversas outras distribuições Linux que a gente esteja utilizando. Muito bem. Então, a gente vai utilizar o Terminal e vamos usar alguns comandos de Terminal para poder atualizar o nosso sistema. É importante que o nosso sistema esteja conectado à internet. Para a gente saber se o nosso computador está conectado à internet, nós vamos usar um comando de terminal, que é o PING. Este PING é um comando de terminal que usa do protocolo ICMP para verificar o estado da conexão. Então, vamos digitar PING e vamos colocar um endereço de rede na internet para ver se o nosso computador está conectado lá com a internet. Então, vou colocar PING espaço 8.8.8.8. Este é um servidor do Google, por exemplo. Vou dar um Enter e vejam que ele está enviando um pacote lá para este servidor e está recebendo uma resposta. Para parar este processo, eu aperto o CTRL C e ele para. Então, eu sei que ele está conectado na internet. PING 8.8.8.8. Esta conexão está saindo da minha rede, está indo até a internet, está voltando, está levando 15 milissegundos, 267 milissegundos, 11 milissegundos. Eu posso fazer este teste via terminal ou também posso fazer este teste via navegador, verificando se o computador tem acesso à internet. Então, vamos acessar aqui www.google.com. Muito bem. Ao acessar o Google.com, eu posso buscar aqui teste de velocidade. Vou buscar teste de velocidade na internet. Ele tem alguns links aqui. Eu vou usar este da Speedtest. Ao clicar nele, ele vai me informar o provedor de internet que eu esteja utilizando e eu posso clicar em iniciar o teste para ele verificar como está a velocidade de conexão da internet do meu computador até este servidor de teste de velocidade. adoption. Ad un conselho Linux A Frühs A Cória A Cória A Cória A Cória A Cória A Cória Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É importante que a gente utilize permissões administrativas para poder fazer esse trabalho. Então, o usuário convencional não consegue fazer. Se eu digitar, por exemplo, só apt-update, eu vou receber uma mensagem de erro dizendo permissão negada. Então, sudo, eu estou invocando o poder de superusuário, apt-update. O apt é um software, um gerenciador de pacotes, os pacotes dentro da distribuição Ubuntu. Eles são como uma grande loja de aplicativos, como a gente está acostumado a utilizar no Android, por exemplo. Então, nós vamos buscar uma atualização da loja de pacotes, da loja de aplicativos, do repositório, nome correto dentro do universo Ubuntu, é repositório de pacotes. Ele vai lá buscar a lista de softwares disponíveis e vai atualizar esta lista através do comando update. Então, o apt é o gerenciador de pacotes. É da mesma forma como a gente está acostumado com o Android, vai buscar na loja de aplicativos. Só que a gente está fazendo via linha de comando. Então, ao digitar sudo apt-update, ele vai buscar na internet a atualização. Aqui rodou rapidinho, porque eu já tinha feito este comando antes. No teu computador deve demorar um pouquinho mais, porque ele vai buscar e atualizar a lista, se for a primeira vez que você está executando. Então, o que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo que existem 111 pacotes que podem ser atualizados. Então, desde a instalação do nosso Ubuntu, do pendrive, através do CD, a gente utilizou o CD de instalação do 20.0.4.0.3, e já existem atualizações disponíveis no servidor do Ubuntu para este software. Eu posso digitar esse comando aqui, apt-list-upgradable, para saber quais são os softwares que serão atualizados. Então, se eu digitar sudo apt-list-upgradable, ele vai dizer quais são os softwares a serem atualizados. Então, aqui temos vários softwares, o nome está em azulzinho. Ele vai atualizar o Firefox, por exemplo. Vai atualizar algumas coisas do Gnome, algumas bibliotecas do sistema. Vai atualizar o Kernel. Vai atualizar o software do áudio. Há alguns outros softwares aqui que eu não conheço. O Thunderbird, que é um cliente de e-mail. E alguma coisa aqui do wireless e do sistema de arquivos. Muito bem. Eu vou digitar clear. Então, o primeiro comando é sudo apt-update. Quando ele buscou as atualizações, que ele disse para a gente que tem atualização, a gente vai digitar sudo apt-full-upgrade. Este é o comando agora, que vai fazer com que o nosso Ubuntu vá até essa loja de aplicativos, esse repositório de pacotes, que é o nome correto, repositório de pacotes. Baixe todos os pacotes atualizados. Perceba que a gente não chama de software, a gente não chama de aplicativo nesse ambiente. A gente chama de pacote. O pacote é o software empacotado para o nosso sistema. Algum desenvolvedor que participa do projeto Ubuntu, por exemplo, já pegou o software e empacotou ele para que ele seja extraído dentro do nosso sistema e instalado dentro do sistema. E o nome correto é pacote. Então, ele vai buscar os pacotes lá no servidor, vai baixar e vai instalar. Então, comando sudo, porque é um comando de superusuário, apt, gerenciador de pacotes, e o que eu estou pedindo para ele fazer é o full upgrade. Então, vamos dar um enter e ele vai confirmar. Tem 111 pacotes para ser atualizados, 5 pacotes que serão novos, um pacote não totalmente instalado, removido, 70 tem atualização de segurança, vai baixar 85 megabytes, vai extrair 412 megabytes de arquivos. Você quer continuar? Sim. S e vou dar enter. E agora a gente vai aguardar o processo de download e de instalação da última versão de cada um dos pacotes. Esse processo demora um pouquinho, então a gente vai aguardar o término dele. Ele está terminando o download, abaixando até uma atualização de kernel do nosso sistema e após o término do download, ele começa a realizar a instalação dos pacotes. Olha só, começou agora a extrair e instalar os pacotes. Vamos aguardar mais uns instantes. Muito bem pessoal, então nosso processo de atualização terminou. Isso vai demorar mais ou menos tempo, dependendo do pendrive que você está utilizando. Lembrando que nós estamos fazendo a instalação e o uso do Ubuntu ainda no pendrive, nós não estamos instalando ele no HD ainda. Muito bem, então nosso Ubuntu está atualizado. Vamos mudar essa imagem de fundo do nosso Ubuntu. Aqui em configurações, clica no íconezinho superior direito, vai em configurações. Nós vamos alterar nossa tela de fundo. Temos algumas configurações que podemos fazer aqui. plano de fundo. E aqui nós podemos escolher qual é a imagem de fundo que nós queremos no nosso chave. Pronto, já atualizou. Aqui a imagem de fundo, já atualizou. Configurações de novo. Nós temos aqui também contas online. Quando a gente quiser conectar o nosso Ubuntu com a nuvem. Então, por exemplo, nós vamos conectar aqui a conta do Google que nós estamos usando na disciplina de informática básica com esse Ubuntu para a gente poder salvar os arquivos na nuvem. E também vamos instalar o Google Chrome neste computador. Clicando em Google, ele vai pedir o e-mail do nosso usuário. Chabanildo.covis.gmail.com. Enter. Ele vai pedir a senha. Eu acho que é essa aqui. Beleza. Ele vai mandar... Aqui eu tenho a autenticação de duas etapas ativa. Eu vou clicar aqui para receber um código SMS no meu celular. Chegou aqui. Muito bem. E o Gnome quer acessar a conta do Google. Vamos marcar sim. Permitir. Agora uma senha. Ele está pedindo para a gente criar uma senha para guardar as chaves, né? As chaves de exceção do nosso Ubuntu. Então, vou colocar uma senha aqui. Continuar. Prontinho. Já estou com o meu... Com a minha conta do Google conectada. E-mail, calendário, documentos e tudo mais. Vamos acessar aqui o nosso agenciador de arquivos. Olha só. Ele já conectou a minha conta do Google Drive. E já buscou os meus arquivos que estão lá no Google Docs. Lembra que a gente fez umas outras aulas aí. O template do SBC que a gente subiu. Esses arquivos aqui são formato do Google Docs. E tem também o Mala... Um diretóriozinho Mala Direta que a gente criou lá no nosso Google Drive. Então, ele já está integrado com o Google Drive. Se eu criar algum arquivo aqui, eu vou fazer um teste. Aqui, em Jabaneiro do Corviz. Nova pasta. Teste. O Ubuntu. E vamos criar esse diretório aqui. Ele vai integrar, vai sincronizar com o nosso Google Drive. Vamos instalar também o nosso Google Chrome aqui nesse Ubuntu. para termos aí todos os recursos do Google Docs. Lembrando que a gente está utilizando nessa disciplina os aplicativos diretamente na nuvem. Então, a gente não vai usar o Library Office instalado no Ubuntu. A gente vai usar o Google Docs. Então, ele atualizou o Firefox. Está dando uma mensagem aqui. Não quero nada. Vamos para Chrome.Google.com Ok. Fazer download. Ele está aqui oferecendo o download do Google Chrome para Linux. 64 bits. Debe Ubuntu. Aceitar. Vamos salvar o arquivo. Então, ok. E ele está fazendo o download agora do nosso Google Chrome. A gente deve estar fazendo o download dentro da pasta Downloads. Deixa eu ver aqui. Isso. Está baixando aqui dentro de Downloads. Muito bem. Vamos terminar esse download. Muito bem. Download concluído. Nós vamos agora fazer a instalação deste pacote manualmente via terminal. Então, deixa eu fechar aqui o meu navegador. Vamos abrir o terminal. Abrindo o terminal novamente. Nós já fizemos o download do Google Chrome. Ele está aqui na nossa pasta pessoal Downloads. Nós temos aqui um pacote do Google Chrome. que nós vamos instalar agora via terminal. O terminal, para a gente listar os conteúdos, o conteúdo do diretório onde a gente está no nosso terminal, a gente usa o comando ls. Com o comando ls, nós listamos todo o conteúdo do nosso diretório. Então, aqui, nesse diretório onde nós estamos, nós temos aí alguns subdiretórios, que é a área de trabalho, documentos, downloads, imagens, música e tudo mais. Eu vou mudar de diretório aqui. Eu vou usar o comando cd, change directory, e vou entrar no diretório Downloads. Vou digitar, então, Download. Agora, percebam que aqui eu só tinha um sinalzinho de tio, Ubuntu é o nome do usuário, arroba Ubuntu é o nome do computador. Dois pontos é o local onde eu estou. Eu estava nesse tiozinho, tiozinho é o diretório raiz do usuário, na pasta Home do usuário. E agora eu estou dentro da pasta Downloads, dentro da pasta Home, pasta Downloads. Se eu digitar um pwd, por exemplo, eu vou ver o meu caminho inteiro de onde eu estou, barra Home e Ubuntu Downloads. Se eu digitar ls aqui dentro, eu vejo que o meu arquivo Google Chrome está no meu diretório de Downloads. Para eu instalar esse pacote, eu poderia ir pelo ambiente gráfico, dar dois cliques ali, mas nós vamos aprender pela linha de comando que isso vai servir para qualquer outro sistema. Para instalar esse Google Chrome, então nós vamos usar o programa D-P-K-G, D-P-K-G, que é o Debian Package, gerenciador de pacotes também. E agora a gente vai instalar esse pacote específico que a gente baixou aqui. O Chrome não vem direto nos repositórios do Ubuntu, porque o Chrome é do Google, é de outra empresa, então não está ali nos repositórios, a gente vai instalar ele agora. Já fizemos o download, vamos usar D-P-K-G-I de install, e o nome do nosso arquivo. O arquivo é google-chrome-stable-current-md64.deb, é o arquivo que a gente fez o download. Vamos dar um enter, e, olha só, já não deixou instalar, porque a instalação requer privilégios de superusuário. Então, antes de tudo, eu vou digitar o comando sudo. O comando sudo, primeiro sudo, D-P-K-G, menos i, e o nome do arquivo que a gente quer instalar. Vou dar um enter, ele vai começar a desempacotar o Google Chrome. Depois de alguns instantes, o nosso Google Chrome já está instalado. Então, aqui ele instalou certinho, não reclamou de nenhuma dependência. Se eu clicar agora em mostrar aplicativos, o Google Chrome já está disponível na lista de aplicativos do meu Ubuntu. Deixa ele carregar aqui agora, pela primeira vez. Ok. Muito bem, Google Chrome carregou. Vou fechar o terminal. Vou marcar o Google Chrome para favoritos. Muito bem. Deixa eu fechar aqui. Vou tirar o Firefox, remover os favoritos. Deixo aqui o meu Google Chrome. Ok. Vamos agora em Docs. Docs.google.com Docs.google.com e o nosso Google Chrome vai pedir para a gente autenticar com a conta de usuário. Olha lá. Carregando. Avanildo. Olha, já pediu até a senha aqui que eu já tinha cadastrado no Ubuntu. Vou desbloquear. Chama nildo.coves.com arroba gmail.com Muito bem. Meu Google documento já carregou. Vamos para o Drive. Vamos ver se aquele arquivo que nós criamos no computador já chegou. Aqui é o nosso diretório teste Ubuntu. Então se eu criar aqui um novo documento novo documento de texto. Muito bem. Está aqui. Documento teste. Muito bem. Fecho. Já está aqui meu documento. Vou atualizar o nome já já. Teste. Pronto. Dentro de Ubuntu. E se eu clicar aqui Já abanildo.coves. Teste Ubuntu. Já achou meu documento teste. Vamos ver se ele vai abrir. Vai abrir. Ok. Já abriu direto. Está pedindo a autenticação de novo. É só autenticar no Google que vai funcionar. Então é isso. A gente já instalou o Ubuntu. Na última aula hoje a gente conheceu um pouquinho sobre a atualização de sistema e instalação de alguns pacotes extra. Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre linha de comando do nosso Ubuntu. e aí a próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais